Olá meus caros, sejam muito bem-vindos ao canal Tela Mix. Eu sou Luiz Celice e a partir deste momento vocês estão convidadíssimos a fazer parte deste nosso bate-papo a respeito de um filme de terror meio desconhecido do grande público, mas que está chegando aí nos streamings. E é uma produção vietnamita, chamado O Ascensorista O Ascensorista do Diabo Oh nome complicado, hein? Que os caras conseguem encontrar nas traduções da vida, puxa Mas eu acho que isso é o que menos importa no momento Vamos conversar a respeito do conteúdo do filme Mas antes de começar a resenha, gostaria de fazer um pedido muito especial para você, isso mesmo, que ainda não está inscrito aqui no Tela Mix. Puxa vida meu amigo, minha amiga, nós estamos chegando e rumo aos 100 mil inscritos E eu adoraria ter a sua companhia aqui em nosso espaço a partir de agora E fique sabendo que aqui nós não falamos só a respeito de filmes e seriados E sim, tem outros conteúdos tão interessantes quanto como por exemplo a série Vídeo Mistério cujo background está bem aqui atrás de mim e que tem tudo a ver com a história deste filme hoje Falamos também sobre a vida dos atores, especialmente lá de Hollywood E sobra tempo, aí dá para a gente reviver algumas nostalgias lá do passado quando a gente era bem pequenininho, ok? Bom, vamos lá então O filme O Ascensorista do Diabo Traz a história de Trank Isso mesmo, Trank é uma garota, tá? Que tem uma amiga que desaparece repentinamente em um hospital abandonado Intrigada com o que aconteceu com a amiga Trank acaba encontrando o celular dela e descobrindo que ela foi tragada por forças ocultas por evocar um ritual cujo esse é interligado a uma lenda lá no Vietnã onde é tipo assim, sabe? Uma loira do banheiro que você não pode falar tantas coisas na frente do espelho ou você não pode evocar algum tipo de ritual é mais ou menos nessa pegada, ok? Assim, ela e sua prima partem para esse hospital para investigar o lugar e ficam obsessivamente envolvidas com o que pode ser uma porta terrível para o mundo sombrio Olha, eu tenho que dizer para vocês que a exemplo de Apsi, né? que eu trouxe o review na semana passada que é um terror tailandês os orientais têm investido muito bem nessa proposta antes falava-se que só o Japão investia em gênero de terror agora não os russos mesmo ali próximo da Ásia os tailandeses os vietnamitas como é o caso do filme aqui de hoje estão ousando partindo para cima e eles têm algumas histórias bem interessantes que fogem desse conceito de Drácula lobisomem extraterrestre ou seja aquilo que Hollywood zumbi aquilo que Hollywood parou só nesse nicho e acaba sempre forçando lançar um título mas tem que ser de exorcista tem que ser de lobisomem tem que ser de vampiro aqui não eles começam a apresentar algumas histórias com características bem do folclore deles e com um ponto de vista bem peculiar o oriental ele não tem aquela coisa nos filmes que o americano por exemplo e o europeu tem muito ah não pode machucar a criança não pode mostrar cena de mutilação muito pesada não pode mostrar animaizinhos mortos mesmo que seja claro um fantoche um boneco feito não aqui eles mostram a história nua e crua mas falando propriamente do enredo de O Ascensorista do Diabo é um filme que ele tem algumas passagens interessantes principalmente visto em português porque tudo respeito ao idioma do país mas quando não é inglês eu não tenho paciência de muito de ver nem quando é em russo mas aqui eu assisti em português mesmo dublado é outra dica legal tem alguns momentos meio peculiares apesar de algumas frases inocentes demais no roteiro mas quando a coisa se revela de verdade que é uma espécie de demônio uma demônia que tem ali naquele prédio eles ficam meio que sem ter o que desenvolver na história aí vira meio que uma encheção de linguiça com cenas quase repetitivas é um filme que se fosse para mim dar uma nota vai eu daria um 3,5 quase 4 de 1 a 10 tá não é de 1 a 5 de 1 a 10 eu daria 3,5 quase 5 que vale sobretudo valeu para mim para ficar por dentro dessas eu gosto muito de história de terror para ficar por dentro dessas lendas dos orientais mas o desenrolar da história tem que ser bem sincero é meio preguiçoso no entanto meus coros reforço o convite para quem ainda não estiver inscrito se inscreva a partir de agora no canal meu amigo minha amiga participe nos comentários que isso é muito legal também sobretudo se você já assistiu o filme e com certeza nós nos veremos no próximo vídeo aquele abraço